Em 1964, Ed Parker, famoso mestre de Kenpo, realizou seu primeiro campeonato internacional de Karatê, inicialmente chamado de Long Beach Internacional. O torneio foi aberto a todos os praticantes de qualquer estilo e aconteceu de forma contínua por mais de três décadas, e indiscutivelmente como o mais prestigiado torneio de artes marciais do mundo. Notavelmente, Parker convidou Bruce Lee para o evento e pediu para que um de seus faixas pretas, Dan Inossanto, o guiasse. Ed Parker havia sido apresentado a Bruce Lee por James Lee, um aluno de Bruce Lee, que disse Esse cara é fantástico, você precisa conhecê-lo. Parker então voou e foi apresentado a Bruce Lee. Bruce Lee e sua incrível potência e técnica impressionante. Bem como seu domínio inteligente da filosofia chinesa, Parker e Lee então fizeram uma grande amizade, onde frequentemente discutiam sobre artes marciais e seus conceitos técnicos. Em 30 de julho de 1967, Bruce Lee faz sua segunda demonstração no campeonato internacional de Karatê de Long Beach. Aqui podemos apreciar Bruce Lee praticando Chi Sao Leung Bimo, com os olhos vendados, com o seu aluno Take Kimura. Ali Bruce busca aplicar diversos tipos de técnicas de Chi Sao, buscando os pontos vitais de seu oponente. Aplicando também quedas e desenvolvimento das percepções e técnicas essencialmente do Wing Chun, mas que Bruce Lee adaptou para seu Jit Kune Do. Podemos ver aí Bruce Lee com sua rapidez característica. Take Kimura, seu aluno também, que também é um mestre faixa preta de Karatê e faixa preta de Judô também. Então, um aluno de alta qualidade técnica. Então, essa é uma demonstração que Bruce Lee fez com seu aluno Take Kimura. Aí eles fazem os cumprimentos, as saudações. Agora Bruce Lee demonstrando flexões com dois dedos, com um polegar e com um dedo índice. Este torneio que Bruce Lee participou em 1964 pela primeira vez e fez uma excelente demonstração também, impressionando o público. E o que levou para o papel de Kato, também o personagem da série, Green Hornet ou Besouro Verde. Agora Bruce Lee convida alguns dos atletas participantes do torneio, dos mais condecorados, dos mais prestigiados atletas, para fazer uma demonstração. E aí, como vemos, tem um dos campeões de Karatê. Aí ele aplica o golpe e o atleta não consegue defender. E sua frustração é nítida do atleta por não conseguir defender o golpe de Bruce Lee. Agora Bruce Lee prepara-se para fazer um sparring com Dan Inosanto, o mestre de Kenpo e de Kali Filipino. Eu vejo aí, o Bruce Lee está à direita aí com o braço estirado, com a mão à frente, buscando a distância, ao aplicando um jab, um jab muito rápido de Bruce Lee. Olha a postura de Bruce Lee também, muito flexível, Dan Inosanto mantém uma guarda fechada, aplicando golpes também, mas não consegue ter efetividade. E Bruce Lee lançou um golpe cruzado que pegou em cheio no rosto de Dan Inosanto, com uma ajoelhada também. Olha, é impressionante, Bruce Lee, a sua velocidade. Aí dá para ter uma ideia da velocidade, da agilidade e da destreza de Bruce Lee, aplicando aí uma queda impressionante também. Aí também Dan Inosanto se recuperou, fechou a guarda. É um sparring pessoal, mas Bruce Lee está aplicando suas melhores técnicas aí, Dan Inosanto também. Olha a guarda, como mantém bem fechada a postura. Bruce Lee também mantém, olha aí aplicou, Dan Inosanto tentou aplicar o chute, foi bloqueado também pela perna de Bruce Lee, bloqueou. Olha os golpes, Bruce Lee entrou, agora aplicou dois golpes em sequência aí, um golpe direto e um chute, que pegou em cheio no abdômen de Dan Inosanto. Aí Dan Inosanto foi para cima, Bruce Lee conseguiu redirecionar e bloquear os golpes. Bruce Lee mantém o seu braço estirado, aí aplicou um jab impressionante de Bruce Lee. Aí concluíram o sparring. Nessa demonstração, Bruce Lee introduziu os equipamentos de proteção para sparring de contato total. O que é o sparring de contato total? Bruce Lee vai fazer o sparring com Ted Wong, outro de seus alunos, que também é um grande praticante de artes marciais. Aí eles, Bruce Lee, entrando com seus golpes, né, sempre com a sua habilidade. Olha o chute impressionante que passa raspando da cabeça de Ted Wong. Ted Wong mantém uma postura alta, mas com ágil. E ao mesmo tempo, Bruce Lee mantém a mão estirada à frente, como distração para o adversário. Olha a impressionante habilidade que Bruce Lee tem no trabalho de pernas e os chutes aí, como podemos ver aí. Olha as entradas de Bruce Lee com alpes laterais, esses chutes laterais que impressionaram nos filmes. Aí podemos apreciar e ver durante esse sparring. Aí Bruce Lee utiliza todo o seu arsenal técnico, tanto com os braços como com as pernas. Olha, Ted Wong, que é um praticante já e aluno de Bruce Lee, também treinou os métodos de Wing Chun e Jit Kune Do de Bruce Lee. Além de possuir alguns outros conhecimentos de estilos de Kung Fu. Olha, Bruce Lee aplica mais um golpe lateral, um chute lateral. Ted Wong tem uma postura mais alta e sua defesa é um pouco mais fechada. Mas mesmo assim, Bruce Lee consegue entrar com facilidade. Obrigado por terem assistido, amigos do canal. Pedimos que se inscrevam se não são inscritos. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Pedimos que se inscrevam se inscrevam se inscrevam se inscrevam se inscrevam. Se inscrevam se inscrevam se inscrevam se inscrevam se inscrevam se inscrevam as notificas. E aí